Oi, galerinha do Segundo Médio. Vamos nesse vídeo da sequência do assunto do vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos sobre crônicas, né? Mudamos para esse tipo de gênero textual, que são intitulados como gêneros que contam e cantam. E o primeiro deles foi crônica. Na sequência, nós vamos falar hoje dos elementos da narrativa. Então, vamos antes entender a questão da narrativa em si. A narrativa é uma sequência de fatos, de desenrolar dos fatos, dentro de um enredo, com personagens que estão ali dentro de um espaço e tempo. Então, aqui a gente já começa a observar o seguinte. O narrador, então, uma narrativa tem um narrador com uma sequência de fatos pertencente, então, ao enredo, que é a história em si. Existem vários personagens para contar essa história, né? Isso tudo acontece dentro de um espaço e de um tempo. Temos, então, portanto, cinco elementos aí da narrativa. Vamos começar a falar sobre o narrador em si. O narrador, gente, a gente precisa prestar atenção que é o seguinte. O narrador não é exatamente o autor. Não é o autor. O narrador é um personagem. Muitas das vezes é o personagem principal, né? Então, o narrador, ele é criado pelo autor. E o narrador, ele pode aparecer de duas formas. Ele pode estar em primeira pessoa. Então, ele narra e ele é personagem ali. Ele está contando a sua própria história. Ou aquele narrador é um personagem que está em terceira pessoa. Ele está contando uma história de outro. Ele é um observador. O narrador vem dessas duas formas. Depois, o narrador tem o enredo. O enredo é a história em si. É sobre o que eu vou falar, né? Sobre o que o autor quer falar naquela narrativa. E aí vem a sequência de fatos e de todos os acontecimentos. Esse enredo, ele é apresentado de três formas. Que é a seguinte. Vai começar a contar a história. E tem uma problemática. Toda a história vem com uma situação, com uma problemática, um complicador, né? Então, o desenrolar da história é contando esse assunto, esse complicador, esse problema que tem ali. E aí chega o momento que é o seu auge. O auge dessa situação, dessa história. Que é o clímax. Aí é o ponto máximo da história. E logo depois disso vem o quê? O desfecho. Então, é o complicador, o clímax e o desfecho. Tem essas três etapas dentro do enredo. Narrativa, enredo, os personagens. Personagens, vamos atentar aqui pelo seguinte. Nós também vamos classificar e dividir aqui em três categorias esses personagens. Tem o personagem principal, que é o protagonista. O outro, que também é de muita importância, e ele sempre está se embatendo com o protagonista, é o antagonista. Ele é tão importante quanto o protagonista, né? O antagonista, ele se opõe ao protagonista. E a terceira classificação de personagem é o figurante. Eles não têm a mesma importância que o protagonista e o antagonista, mas são muito importantes sim, claro, para fazer parte ali do contexto e para desenrolar desse enredo todo. Só que ele não tem o mesmo nível, o mesmo grau de importância que o protagonista e o antagonista. Então, é o figurante. Então, protagonista, antagonista e figurante. Os dois últimos, espaço e tempo. O espaço, gente, é o lugar. É o lugar onde se passa, se desenrolar da história toda. E é fácil para a gente perceber, dentro dessa narrativa toda, que espaço que é esse. Fica muito claro para a gente. Claro, a gente tem que prestar atenção nas dicas que vêm ali, mas sempre vai haver um espaço dentro de uma narrativa. E a gente consegue perceber esse espaço. Tem uma outra situação, que é o último, quinto elemento da narrativa, que é o tempo. Importantíssimo também. O tempo, ele vem para a gente de duas maneiras. Ele é o tempo cronológico ou o tempo psicológico. O tempo cronológico, a gente nota que a narrativa vai se desenrolando. À medida que vão acontecendo os fatos, a gente nota esse tempo passando. Às vezes, são dias, semanas, horas. Mas, à medida que os fatos vão acontecendo, a gente vai entendendo essa sequência, essa passagem cronológica de tempo. O tempo psicológico é quando, muitas vezes, a gente percebe ali que está acontecendo, ele está lembrando de uma coisa que já aconteceu. Os fatos, a sequência dos acontecimentos, não estão acontecendo ali à medida que ele vai narrando para a gente. Mas a gente consegue perceber que esse, por exemplo, já foi há um tempo atrás. Então, ele está, muitas vezes, lembrando. Esse tempo é o tempo psicológico. O tempo que acontece simultaneamente é o tempo cronológico. Então, vimos aí os cinco elementos da narrativa, importantíssimo para os gêneros que a gente está trabalhando agora, que são os gêneros que contam e cantam. Ok?